O conto de Beatriz O conto de Beatriz nasceu de uma ideia muito diferente do que ela é hoje. Ela veio de um conto escrito por um dos nossos alunos do Espaço Parabolandos e a partir dele a gente desenvolveu essa história, que a gente quer levar transformação e esperança para a galera que está assistindo. De alguma forma, eu tenho certeza que eles saem daqui com um pensamento um pouquinho diferente. É um espetáculo divertido, encantador, que leva um pouquinho de esperança, mágica e de tudo que é o teatro. Então a gente fica muito feliz em trazer isso para vocês de uma forma diferente que é o teatro do absurdo. O Parabolandos nasceu em 2005 com uma equipe bem diferente, com uma ideia totalmente diferente e no decorrer do tempo ele foi se transformando no que vocês conseguem assistir hoje. A gente desenvolveu uma linha de raciocínio completamente diferente do que a gente tinha no começo. A gente trabalha com o comportamento humano, a gente trabalha com o teatro do absurdo e a gente vem trazendo uma linguagem diferente sobre as coisas que acontecem no dia a dia, no cotidiano de todo mundo. Esse é o nosso nono espetáculo. Esse ano de 2011 a gente já vem com mais dois espetáculos, um para julho e um para o final do ano. também com uma ideia bem diferente do que é o conto de Beatriz. Todas as nossas peças a gente vem trazendo uma linguagem diferente sobre o mesmo assunto, tentando atingir todos os públicos, fazendo com que fortaleça a galera que gosta de teatro e que tragam outras pessoas. E através do nosso grupo também estão sendo criados novos grupos de teatro, inspirados no que a gente vem trazendo como linguagem. A gente fica muito feliz de trabalhar assim e de levar isso para vocês todos. O Parabolandos é o primeiro grupo da cidade a ter um espaço próprio. A gente está lá já há dois anos, onde a gente desenvolve aulas de teatro, dança, música, cinema, de uma forma bem acessível para a galera. A gente tem desenvolvido um trabalho bem diferente lá, porque é um trabalho de formação de atores, diferente do que vem trabalhado aqui na cidade. O Parabolandos é um espaço privado, a gente se mantém com a ajuda de patrocinadores e também das aulas que algumas são gratuitas, outras não são gratuitas. O que a gente sempre trabalhou aqui na cidade foi o curso livre de teatro e oficinas paralelas, que não tem muita duração. No Parabolandos a gente trabalha com formação de atores. Lá a gente divide o curso em módulos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto módulo, onde a gente passa um pouquinho de tudo que o ator precisa saber para desenvolver um trabalho depois de uma maneira mais individual ou que monte um grupo diferente e consiga trabalhar a sua linguagem própria. Esse ano temos uma novidade, que é a aula de cinema, onde a gente está trabalhando a produção de cinema. Então tem muita gente vindo para cá, para Suzano, tem gente de fora da cidade conhecendo o espaço, sabendo que tem esse curso para cá e vem para cá para adquirir novos conhecimentos e transmitir isso. Eu acho isso muito legal porque é uma coisa que expande a cultura de uma forma muito legal, porque a galera aprende aqui e leva para as suas áreas de convívio, para o seu círculo de amizade. A gente fica muito satisfeito com essa vitória que o Parabolandos vem conseguindo, vem conquistando. Hoje foi um espetáculo muito especial para a gente porque foi a estreia dessa galera nova que está incorporando a truco para o Parabolandos e foi muito gostoso, né? A gente se divertiu. Então a gente está muito feliz e muito contente com essa galera nova que está chegando. Ah, é uma delícia, né? Já faz parte, a gente está fazendo esse espetáculo desde... 2009. 2009. Então já há dois anos. Ela já faz meio que parte de mim, assim. Hoje foi gostoso fazer o espetáculo porque fazia um tempo que eu não fazia a Beatriz. Tinha um tempo que a gente não fazia o espetáculo. E aí dá aquela saudadezinha, né? A gente já tem um carinho por todos os personagens. Eu estava com saudade já de Sebasti e tal. E hoje deu para matar essa saudade. E é muito gostoso fazer a Beatriz. E é muito gostoso poder interagir com todos os outros personagens. É muito legal. É um trabalho que eu gosto muito de fazer da Beatriz. Eu entrei ano passado na trupe. Eu não tinha atuado ainda. Eu participei. Pequenas participações, né? No ano passado, mas foi o primeiro espetáculo mesmo, assim, que eu participei. A gente fica meio nervoso, né? Porque é estreia. E já tinha outras pessoas que faziam esse espetáculo. Então a responsabilidade é maior ainda. No conto de Beatriz eu faço o Sebastião, que é o boneco de pano da Beatriz, que ela herdou da vó dela. Então ela tem um carinho muito grande por ele. E é um dos personagens fundamentais na peça, né? Que no desenrolar da peça ele ganha vida. Então é o que traz a esperança para a Beatriz, na verdade. O significado dele na peça é essa esperança que a Beatriz sente ainda na vida dela. Que a vida dela pode melhorar. E uma novidade muito legal para o conto de Beatriz é que no final desse ano a gente está escrevendo já. Na verdade eu estou escrevendo um livro já sobre o conto de Beatriz, que conta a história da cidade, a história da vida de cada um deles. É um pouquinho mais aprofundado. Então para o final do ano já tem novidade aí. Então fiquem atentos. O livro é um pouquinho mais aprofundado. Então conta a história de vida, o que aconteceu antes com a Beatriz. Os pais da Beatriz que não contam, não contam a história da peça. Então eles aparecem também no livro. Contam um pouquinho mais da história da cidade. Por que é uma cidade que não pode ter cores. Então é um pouquinho mais aprofundado. Vocês vão conhecer um pouquinho mais de tudo isso que envolve a vida da Beatriz também. Não só a Beatriz, não só o que acontece no momento da peça. Mas tudo o que tem em volta dela. Na cidade, na vida da Manoela. Por que a Manoela age de determinadas maneiras. Quem são os pais de cada um. De onde elas vieram. Então mostra um pouco mais longe a história de cada um deles. Então acho que vocês estão animando. O que é isso?